Meu mundo Não te culpo, eu é que faz rei Eu sei, não vás embora, tu és o meu anjo Vem com amor, traz de volta o sorriso Que torna-se humilde, a louca de amor Escuta só, não me iludo com mil dos malandros Que querem o seu coração Eu não vou te perder, não varei embora Pois tu completas o meu ser I love you, te amo Meu amor não vai embora Te temer, I love you Eu não vou magoar mais o seu coração I love you, te amo Meu amor não vai embora Te temer, I love you Eu não vou magoar mais o seu coração Eu falhei, mas entenda O meu coração só pertence a ti Me arrependo, acredita Prometo nunca mais voltar a te magoar Eu não vou te perder Não varei embora Pois tu completas o meu ser Eu não vou magoar mais o seu coração Eu não vou magoar mais o seu coração Eu não vou magoar mais o seu coração Meu amor não vai embora Eu não vou magoar mais o seu coração Meu amor não vai embora Eu não vou magoar mais o seu coração Meu amor não vai embora I love you Eu não vou malvou mais o seu coração Obrigado